Música Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo Nós estamos batendo papo com os torcedores de Atlético e Palmeiras Ou Palmeiras e Atlético do clássico do final de semana Lá em São Paulo É o Chandler, torcedor do Atlético E Leandro Frois, torcedor do Palmeiras Que é o último campeão da Copa do Brasil É fácil não, viu? E o Galo, o último campeão brasileiro da Copa do Brasil Da Copa, não, desculpa, da Libertadores Da Libertadores, título do Atlético ainda, né? É o título do Atlético Tá certo, olha, tá sendo realizado em Pirapora O Jimmy Jogos de Minas O Montes Claros estreou bem no handball No vôlei, masculino e feminino E no basquete A competição vai até o próximo dia 24 O Montes Claros vai classicar em todas O Cruzeiro jogou na última quarta-feira Jogo de volta da Copa do Brasil E venceu novamente Por 2x1, gol do Argentina Estreou agora em casa fazendo gol Confira aí Dominou o rebote O Rafael Sobis Arrascaeta Tentativa de cruzamento fechado Bruno Ramírez Gol É do Cruzeiro Primeira tentativa de ataque do Cruzeiro No segundo tempo O Ávila Cortou bem Bateu de pé esquerdo Gol Ávila É do Cruzeiro Foi contratado pra isso Vitória bateu curto o escanteio E agora o pênalti Na trombada do Henrique com o Marinho O Marinho caiu e ficou O Vitória tem a chance de diminuir Vai o Diego Renan Bateu Fábio Na sobra Ramalho pra fora Bola lançada pelo Wander Marinho de primeira Gol Marinho É do Vitória Ligado Acordado Olhos bem abertos A fim de jogo É Eliminou O time da Vitória Ele fez um jogo bom No primeiro tempo No segundo Segurou o resultado A crise terrível que tá Ninguém quer perder Apesar que podia perder Por um gol de diferença Você assistiu o jogo? Eu assisti o jogo do Atlético Atlético Nacional Pela Libertadores Esses caras são fantásticos demais Final da Libertadores? Tive que assistir a final da Libertadores Quem ganha a Libertadores? Eu acredito que o Atlético Nacional O time muito bom Eu também acho Muito bom mesmo Jogadores muito bons O Atlético jogou com esse independente Del Valle No início No primeiro turno E eu falei Esse time vai dar trabalho O prazer De ir nos sete jogos Que o Atlético fez Em Belo Horizonte Pela Libertadores Inclusive eu desafio Qualquer cruzeirense Que tenha participado De todos os jogos Quando o Cruzeiro Foi campeão de Libertadores Que tenha ido Em loco Lá Eu fui Eu saí daqui de Montes Claro Fui em todos os jogos Em Belo Horizonte Paixão fanatismo Paixão fanatismo Não tem nome E é a única coisa Que minha esposa Deixou fazer sozinho Que é ir no jogo Futebol Mas tem um lance Interessante Nesses jogos Que na semifinal O Atlético perdeu De dois a zero Para o New York Boys E o Galo Precisando fazer Um gol No final do jogo Quando eu olho Para o meu lado Tinha um torcedor Com um santinho E uma foto Beijando Aquilo Eu olhei Agarrei a fé Saiu o gol do Guilherme Bacana Na final O Atlético também Havia perdido Por dois gols Precisava de dois gols Na final Faltando um gol Aos 40 minutos Dentro do Mineirão Quem que eu olho Para o meu lado E acho O mesmo rapaz O primeiro jogo No Independência O segundo No Mineirão O mesmo rapaz Ao meu lado Com uma foto Um santinho E beijando aquilo Eu falei Não é possível Vamos nos agarrar novamente Sai o gol do Leonardo Silva Só que Esse negócio de leão O urso Aí não amedronta o Palmeiras Não Lá dentro do Aliança Lá só dá Palmeiras Só dá porco É leão e urso Come porco Mas lá no Aliança Como não É o urso Come porco É comer porco Vai ter torrezo Vai ter torrezo Eu quero ver um galo Comer um porco Aí é difícil Domingo 11 horas da manhã Vou estar com a minha cervejinha E uma pururuca O máximo que eu posso fazer É bicar o porco Depois dessa vitória Eu vou comer um galinho Um franquete Um sopado Um franquete sopado Só para lembrar Aposto que vocês fizeram aqui Quanta sexta básica? Uma, duas, três, quatro, cinco Para mim a quantidade E o que ficar bom para o Atlético Cinco Vou propor aqui cinco Pode colocar cinco Nós vamos lá entregar Não sei se você deu a ideia da casa aqui A TV vai lá cobrir Quem perder É para aí os dois Não Vamos lá A casa Miguel Rego Viu, Silvio? Já está feita aí Desafio a apoiar a casa Miguel Rego Bacana Muito bacana A ideia aqui do Xandri Muito legal E nós iremos lá Então cinco sexta básica Cinco sexta básica Tá certo Vamos combinar para a gente fazer lá É um treino bacana Está vendo? Tem que pegar na mão Eu quero aproveitar Só um minuto se me permite Para aproveitar Para cobrar de uns cruzeirenses aí Que me devem algumas apostas Tem o Evandro Avelino Me deve um litro de Bucanas Tem o Ricardo Pena Me deve duas caixas de cerveja E duas picanhas Tem a Arquífero de Tom de Damião Me deve duas caixas de cerveja também Tem o Irmão do Mais Feio O nome dele é isso mesmo Me deve dez cerveja Então a aposta Eu gosto de ganhar Mas eu não gosto de receber Não gosto de ficar cobrando o cara E nós vamos lá Essa eu vou ter que receber Inclusive Nós vamos lá também Nós vamos inclusive Inclusive Essa parte aí Das cinco sextas Eu quero deixar aqui bem claro Que a gente Eu Como a torcida Palmeiras Malco aqui A gente vai ajudar Porque o Palmeiras vai ganhar do Atlético E como ele que vai ter que pagar As cinco sextas Nós vamos ajudar com mais sextas ainda Nós temos imagem Que a gente fez com eles Na Copa do Brasil Vocês vão ver Que nós vamos passar depois Aqui para vocês Show, show, show Galera, olha Um abraço também Para a galera da Embriagalo Uma torcida organizada aí Do Atlético Que está se formando E mostrar Não vamos deixar a peteca cair não Não vai ficar bêbado Ninguém não, né? Nós chamamos Embriagalo Não, nós vamos fazer outro Porque eu gostei Do papo com a Celera aqui Principalmente porque Então vai ajudar a entidade, né? Ô, Xandre Suas considerações E até a entrega das sextas É, estamos cientes e confiantes na vitória O Atlético está com o time formado Para ser campeão Estamos tentando pegar as peças que perdemos Reforçar mais ainda E o Atlético vai ter essa vitória aí domingo Que é o tema aqui da discussão hoje Sem dúvida Ele é um abraço Eu quero agradecer mais uma vez De estar aqui Agradecer a presença aqui O Atlético Independente do futebol A gente, né? A gente quer paz entre as torcidas aqui É um prazer ter conhecido ele E a gente vai vencer O Palmeiras está jogando bem É líder do campeonato Não é à toa Vamos jogar dentro de casa É mais de 40 mil pessoas A torcida nossa aqui Vai estar toda presente Assistindo o jogo E a sexta básica Vai ser só para premiar Essa vitória do Palmeiras O programa está chegando ao final E tem oferecimento da RGA Engenharia Maxime Clube Karine Les Confecções E Vila 61 Um abraço a todos E até o próximo E a próxima Você assistiu Momento Esportivo, oferecimento Vila 61, Casa Bar todos os dias. RGA Engenharia, projetos industriais e segurança do trabalho. Karine Lessa Confecções, pensou em uniformes, lembrou Karine Lessa.